ai caramba ai meu deus caraca Pérez meu deus cara que ladinho vai estar? ô Mestap calma ai cara iiii passei é deu bom a parada ó ta vendo vai passar não? ai meu deus caramba que que é esse? ai dois de uma vez 3 caras lá da lado opa passou? sim salve rapaziada bora pra mais um vídeo do modo carreira cope com a patroa hoje o pau vai quebrar grande prêmio da espanha meus amigos o drama ta colocado eu tive que fazer a troca do meu motor e do meu câmbio a patroa também fez a troca de motor e câmbio e com isso meus amigos vamos largar lá de trás do grid é mano eu vou largar em P20 a patroa P19 é drama demais vamos tentar ai fazer uma boa corrida mas a Williams não ta muito bem cara ta meio carroça ainda chegou algumas peças mas o Williams é o Williams né mano mas vamos ver se a gente consegue andar bem hoje pelo menos chegar no top 10 que é a nossa meta de hoje então já bora pra essa corrida já aproveita e embala e já se inscreve no canal da patroa o link ta na descrição ai do vídeo ai ó se inscreve lá no canal dela e vamos aqui pra corrida mano porque o pau vai quebrar velho a gente vai pra cima sem medo de ser feliz então bora pro GP da Espanha modo carreira corpo e com a patroa agora hein mano vambora vai ter que ser na estratégia na estratégia e no tudo nada vambora será que vai dar bom? vai dar bom confia bora ai caramba eita eita hummm quase segura ai to na cola ai meu caraca Beres meu deus cara nossa o que que ele fez? ele deu uma movimentação aqui que não passou nem wi-fi caraca caraca pô a nossa largada foi boa hein sim eita hummm quase segura ai na cola ai meu deus ai meu deus caraca ai meu deus caraca perez ai meu deus caraca ai meu deus caraca ai meu deus caraca nossa o que que ele fez? eu dei uma movimentação aqui que não passou nem wi-fi caraca ai meu deus caraca no o 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 colado o colado de que o destapta na cola e para querer te passar o DRS vai liberar agora ai, pouca bateria Fique atento à saída de frente quando estiver no vácuo do carro da frente. Ele vai soltar ar sujo. Isso vai afetar nossos pneus. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Eita, foi mal. Ixi, foi mal. Ok, tudo limpo. Caramba. Algumas informações sobre o Verstappen. Ele está ficando lento. Parece que tem algum problema com o carro. Vamos embora. O Verstappen foi para cima. E o Jeff falou que o Verstappen está com algum problema com o carro. Isso é bom. Ele está lento. Para variar, é bom. Vamos poder passar ele bem agora na reta. De ladinho, o Verstappen. Sim. Valeu, Jeff. O Verstappen vai brigar por Verstappen. O Verstappen. O Verstappen. O Verstappen. Calma aí, cara. O Verstappen. Use mais o botão de ultrapassar. Calma, Jeff. Calma, calma. Passou ele? Passei o Verstappen. O Verstappen quer tocar essa bateria de todo jeito. Cuidado para não sair de frente ao pegar o vácuo do carro à sua frente. Tente ultrapassar o mais rápido possível. Vai, vai. O Verstappen. Não sei, velho. Ele e o Pérez estão bem ruins, para falar a verdade, né? Vai com a Red Bull aí que ficou ruim. Para você, está aparecendo no meio da tela aí, tipo, volta limpa? Sim. Será que tem alguma coisa da atualização? Oh, fugou. Ih, atravessei alguém. Vou ficar dando as travadas ainda. Atravessei alguém. O Magnus. Lá ele. Lá ele. E trocado de posição. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Olha o jogo aí, eu já entendo que é o primeiro piloto. Vai ter que falar em investigação. Que isso, cara? Pô, aí não, velho. É, o jogo depois que tu atualizou, ele tá loucão mesmo, né? Mano, é, eu trecho. Bugar para mim jogar lá em primeira, eles não querem, ó. É. E pra cima, né? Ó, bugou. É, sempre na reta dá uma travadão. E aí E aí E aí Vambora, estamos na cola aqui do top 10. Todo mundo está colado direito. Está todo mundo colado. Só os líderes que abriram vantagem, mas... Você não quer tentar dar um pulo do gato, não? Parar agora? Nossa janela acho que é oito e nove. Parar agora? Tentar passar a galera? Bom, então... Aí nós tentamos dar um pulo do gato. É, não deve estar planejando para agora. Eles não estão, né? Hã? Eles não estão planejando parar agora. Devem parar ali na volta oito, mais ou menos. Isso aí. Aí você parando agora, você vai ter duas voltas para abrir vantagem com pneu novo. Daí o pó vai quebrar. Você vai parar em qual? Eu vou parar na próxima. Sim, ser essa. Aí você para nessa que eu paro na próxima. Parar na sete? Uhum. Eu separo agora. Vamos parar uma... Eu vou parar uma volta e ser duas voltas. Pode dar bom para a gente passar essa galera toda aqui. Tô parando. Olha, ninguém parou. É, não. Ninguém parou. É, não. É, não. Dei parar na volta oito. Acredito eu. Vamos conhecer essa estratégia. Na estratégia. Beleza, Dié. Beleza. Você volta e vem com tudo. Sai! Sai agora! Sai! 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 Sai agora! Sai Jake! Neleira! Sai do monto agora! Sai do sítio! Sai do monto agora! Sai do monto agora? Sai do monto! Sai do monto agora! Sai do monto sítio! Sai do monto. Os líderes estão bem arrastados. Cuidado, eu acho que você vai começar a perder a aderência dos pneus logo. Beleza, beleza. Parou já? Vou parar agora. Box, box, equipe! Dá bala bem, equipe! Perfeito, hein? Pitstop perfeito, hein, equipe? Vambora, vambora! Vambora, equipe! Estão perfeito, hein? Cadê a equipe? Prepara, rapaziada. Parou mais alguém? Não, ninguém. Vai, gente, vai, gente! Troca rápido, troca rápido! Pronto, saiu agora! Não saiu ainda, não? Tô saindo agora. Ih, vou pegar um sim, então. Ih, passei! É, deu bom a parada, ó. Tá vendo? Agora é chegando. Eu acho que vai dar bom pra nós dois, tá? Porque deu bom pra você e você tava na minha frente, eu tava na sua frente. Então eu acho que vai dar bom pra nós dois, viu? Eles devem parar tudo agora. Vamos puxar aqui, então. Puxa aí. Eu tô na cola. Seveu frio ainda. Beleza, Dias! Beleza! Beleza! Tomara que chegue a ter. Qual vai ser a estratégia deu certo? É, vamos ver agora, Geralt está parando Eu ainda vou te passar na reta que eu vou me asa Chegou seu momento Ih, nossa, bugou Deu para passar o Stroll aí, ó, passando o Stroll, nós dois Ó, o Stroll já foi, então a galera que ainda não parou Ih, será que vai dar bom? Vai, confia Ai, quase Uau, estamos agarrados atrás desses caras Não é? Vai ficar segurando a gente enquanto os outros tiverem entrado no box Tentou passar? Puxa Tentei ali, não deu Ixi, quase Vai ter que ser na reta É na reta mesmo E a galera toda está parando, o restante, tudo ou nada agora E não bugue agora, tá bugando toda vez nessa reta Sim Tudo ou nada Ué, vai passar não? Ai meu Deus Caraca Que bug é esse? Ai Ai Caraca Tá bugando até os boot Ah Que isso? Tô sentindo direto Ó, você foi frear aí e o outro veio pra cima Oh Ah Que isso, Pérez? Ah, bugou Meu Deus Ah não, velho Bugou e eu perdi minha posição Ah, recupera aí porque o jogo tá tentando nos parar Ah Recuperei Passou? Ótima ultrapassagem Passei Nem vi Tô indo, mano Tá em qual? 13 Ó, recupera aí Que voltaram bem pra trás Ah Deixa passar o Stroll agora Hum Que assim, minha bateria ligada Gastei tudo Tchau Stroll Ai, dois de uma vez Ih Três carros lá da lado Opa Belezinha Sim Doisinho Tô vendo a cola do Gasly aí pra nós entrar no top 10 Comprei um Comprei um Comprei um Semana de Black Friday Cê é louco Tô falando de bateria Eu tô indo pro mesmo caminho É Não acima a bateria toda Agora eu vou tentar poupar Dá pra chegar pelo menos em... Ih O máximo que dá pra nós é oitavo e nono Porque o sétimo tá muito longe E não bug também de nu É Eita, querem bugar Eita, querem bugar Agora eu acho que eu posso passar outra Uma cola do Gasly Por fora que quando passa aqui dá uma travada misteriosa Ai Ai Meu Deus Procure trocar o modo do ERS no painel MFD pra consumir menos combustível Tira o pé do acelerador ou frear mais de leve também ajuda na recarga Uai, que isso meu filho Que tal mano Tava me desenhando aqui pra passar ele aí Tô suporado Querem não ir me levar Tô suporado Coto de seu lado Aqui Tô acompanhando a briga Não passa ou não me passa Ó, o CONO TÁ querendo vender cara aqui Segura! Ai! Passei muito na... Nossa! Debole! Hã? Passei muito na zebra Nossa! Agora o Okun vai poder abrir asas e já era pra mim Já era pra mim, vai me passar Beleza Jeff, aguenta ai cara Agora nós dois temos que passar o Okun de qualquer jeito Sim! Ah, mas ele tá segurando ai rapaz ai deixa a bateria ligado ai nossa e agora nós dois pode passar ele que eu vou poder abrir a gente também e aí ele não vai poder nós dois vai nós vamos bater de outra passagem que uma parte dessa energia rapaz mas que bug é esse tá travadinha passou? sim ai sim ó é o máximo que a gente pode hoje nessa corrida oitavo e nono porque o sétimo tá 11 segundos lá na frente já era mas tá bom estratégia agora é manter e vambora a plaquinha largou em último o carro até que tá muito bom depois que trocou as peças do Udo Udo? é depois que trocou as peças tudo mas os carros segurou a gente também segurou tem que cortar o Udo você tem bateria? não tem 7 ai eu tenho mais bateria se não eu não trocava de posição mas eu tenho bateria para me defender então eu não vou colocar na minha cola aqui qualquer coisa eu tiro o pé aqui para te dar o DRS para não ter vantagem contra você você pôde abrir a asa? sim ai tá boa mas ele não vai conseguir agora não bugou parece que é só na hora de ultrapassar verdade toda hora que está ultrapassando mesmo e aí e aí e aí e aí carroça Williams não mas até que tá bom pô nós largou lá atrás está aqui em oitavo nono o motorzinho novo valeu o motor vai durar só essa corrida é é não sei é não sei é não sei é é é qualquer coisa eu seguro pra você aqui porque eu tô bem de bateria agora não mas é só você me acompanhar aqui e abrindo asa você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta e a nossa volta não mas a gente tá podendo abrir asa então tá tranquilo vai vamos abrir a última volta sempre eu tenho que passar nessa zebra essa zebrinha desequilibra mesmo um pouquinho tá bom larguem em qual posição? 20 ah nós dois tá bom é ó larguem em 20 e você largou em 19 tá bom Bora abrir a última volta É, o pessoal de trás já Já se entregaram Já, bora pra última volta Tá bom demais, oitavo e no ano, vambora Essa é sua última volta Última volta da corrida A missão era essa O carro ainda, infelizmente, não entrega tanta potência pra nós Então a gente tem que tentar tirar o máximo E dois carros fortuando, tá bom demais Espero que não dá pra fazer nem volta rápida Porque o carro é bem limitado, mas tá bom demais Pelo outro Ó, tá 11 segundos a diferença pro Alonso ter agora Resumindo, a gente tava no nível dos caras da frente Eu não sei, viu Ele trestou comigo, acho que ele tá lá pra trás Ele vai reclamar que o jogo debulgou também Né O jogo tá tudo bugado, mas tá valendo Vai soltar os cachorros no box Né Ele vai cholar muito Nem o Hampton Eu não vi o Hampton mesmo não Ele deve estar bem na frente aqui Que eu não vi ele não Pérez E o Sai de Fruta ganhou, pá Ih, bugou, véi Ah, não Sai de Fruta ganhou Meu Deus Não, não vou perder minha posição, não Não perde, não Você tá doido Eu já cruzei no oitavo Segura nós E você? Ah, segui Deu bom ainda? Sim Nossa Rapaz Não, décimo Décimo Ih, perdeu a nova posição Ah, não Fui garfada É louco Te roubaram Nossa, na última volta Ah, não acredito Olha, dobradinha da Ferrari, velho Que loucura Dobradinha da Ferrari, rapaziada Garfaram a patroa, então, hein, mano Mas eu não vi nenhum carro me passando, não Então o carro voou na minha frente Sei lá, possivelmente Garfaram a patroa, rapaziada Você tá doido Roubaram a patroa aí, velho Mas pontuamos, né Oitava e décima posição Uma décima foi roubada, né, mano Porque a patroa chegou em nono, praticamente O pior é que não mostrou o carro na minha frente Eu continuo É, ah, ele te passou mesmo, ó Não, mas não mostrou Mas não mostrou ele me passando Então te roubaram Foi no tapetão, então, rapaziada Que pegaram a mão na posição da patroa Mas, mano, a corrida foi boa demais, rapaziada Levando em consideração que saímos lá de trás O carro da Williams é uma carroça Foi bom demais, mano Levando isso em consideração, né O carro tá uma carroça total A volta mais rápida foi 1.17.7 A gente fez 1.18.3 O melhor tempo A patroa ainda teve um ritmo melhor do que eu Olha só, 1.18.1 Vocês verem o tanto que o carro da Williams tá horrível Mas, pontuamos, né Tentaram roubar a patroa ali, né Mas fazer o quê? Bora pra próxima que o pau vai quebrar, viu, rapaziada Então é isso Vamos ficando por aqui, meus amigos Valeu a participação de vocês, rapaziada Aquele abraço Próximo é o GP da Áustria, hein, mano O pau vai quebrar, é Você tá doido Então tamo junto, rapaziada Boa noite É nóis e partiu Você tá doido É nóis e partiu